Muita água, se parar ali fodeu, cara Vai! Larga isso, meu filho Bora, coragem Nossa Senhora Primeira, acelera Acelera muito Não pode acelerar muito Acelera, acelera muito, devagar Acelera, acelera Acelera, acelera bem, acelera Acelera, Jesus Acelera, nossa senhora Acelera, nossa senhora parecida Vai, acelera, nossa senhora parecida Jesus Nazaré Jesus Ave Maria cheia de graça Nossa senhora Ai Jesus, vai, passamos, caralho Passamos, Senhor